Fala rapaziada! Começando a primeira ação aqui no canal 4 cilindros na estrada desse lindo capacete KYT igual o meu esse aqui é um capacete KYT, corse, preto fosco, todo pretão, viseira preta, beleza? e vocês vão estar ganhando um desse aqui ou R$ 800 no Pix, beleza? é apenas R$ 0,30 a rifa, é um capacete que combina com todas as motos com capacete mais clean e bem top, bem confortável, leve e assim mano, marca a presença demais, eu gosto demais das capacetes vocês podem ver nas minhas fotos aí no Instagram, na pista com ele vocês vão gostar demais, beleza? então não perca essa oportunidade, a próxima rifa vai ser uma rifa assim muito top, nós vamos aumentando o nível aí, beleza? então é isso, já garanta seu número, compartilha com seus amigos e é isso aí, tamo junto! aí rapaziada, os meninos agora vão correr, o VH e o Ítalo aí rapaziada, eu sou mecânico, eu vou acompanhar os meninos o número 76, equipe Dezeró, compareça a torre de direção imediatamente Matheus, dá pra entrar no mecânico? é rapaziada, eu virei mecânico da Garris top demais, vamos lá com os pilotos rapaziada, vamos lá com os meninos agora rapaziada, vamos ficar com os meninos aí isso aqui você só vê no canal, com 4 sininhos na estrada, hein? tá bom, vive a cores top, top tá bom, estamos juntos, meu brother, hein? tá bom, vamos lá tá bom, vamos lá tá bom, tá bom, tá bom, tá bom aí rapaziada, que legal aí rapaziada, que legal olha aí galera, isso aqui você só vê no canal 4 sininhos na estrada, hein? diretamente na pista top, top, top tá acontecendo, hein? olha o piloto VH na preparação aí do ônibus legal demais aguarda, ano que vem será eu e aí piloto, ansioso? olha lá, tem que chegar na frente do Carlinho, aquele ali, ó que tá estacionando lá, ó vermelho vermelho é rapaziada, ó, VH tem que chegar na frente dele, hein? pagando de penúltimo hoje, hein galera vai dar bom, vai dar bom olha aqui, ó quem chega na frente é vice campeão quem chega na frente é vice campeão vai ser o João e quem chegar na frente hoje, Carlinho, é vice aí, pra dar uma emoção, vamos largar a casa de trás, velho aí sim, aí rapaziada, ó, aquecendo os pneus rápido tá? aí, ó, Matheus confere a calibragem rapidinho se tá tudo certo será que o coração do ônibus tá batendo forte ou já tá acostumado, hein? nem bate forte mais não, hoje eu tô mais tranquilo aqui de trás, é mais de boa lá na frente eu fico mais nervoso entendi medo de embolar? é só administrar, né, hoje aí quando tá disputando mesmo, aí dá um nervosismo na hora vocês vão acompanhar tudo, rapaziada deixa o like, se inscreve no canal do piloto aqui VH92 segue aí um dos melhores mecânicos aí, ó H-Race, beleza? quem precisar de qualquer trampo aí, chama os meninos então é isso aí olha que legal, mano R3 top demais a da Ninja mais bonita que eu já vi é essa do VH olha chique demais, hein? com arco de 3 minutos, com arco de 3 minutos, retirar cobertores de pneus com arco de 3 minutos, retirar cobertores de pneus apenas 1 metro daqui, então volta tem que vazar, tem que vazar, tem que ir já, tem que ir já Matheus, tem que ir já? tem, né? vamos, rapaziada, bora o VH tem que chegar na frente desse cara aqui, ó agora o pau vai quebrar entre elas aberto vamo ali vamo ali vamo ali vamo ali vamo ali vamo ali Olha o Ítaro lá, rapaziada Out of God A CIDADE NO BRASIL 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 Boa João A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.